Eu Tenho Andado Sinto Cada Vez Mais Longe A Felicidade Vendo Em Minha Mocidade Tanto Sonho Perecer Eu Queria Ter Na Vida Simplesmente Um Lugar De Mar Verde Pra Plantar E Pra Colher Ter Uma Casinha Branca De Baranda Um Quintal E Uma Janela Para Ver O Sol Nascer As Vezes Saio A Caminhar Pela Cidade A Pavor De Amizade Vou Seguindo A Multidão Mas Eu Me Retraio Olhando Em Cada Rosto Cada Um Tem Seu Mistério Seu Sorpresso A Ilusão Eu Queria Ter Na Vida Simplesmente Um Lugar De Mar Verde Pra Plantar E Pra Plantar E Pra Colher Eu Queria Ter Uma Casinha Branca Eu Queria Ter Na Vida Simplesmente 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 Um Lugar De Mar Verde Pra Plantar E Pra Colher Eu Queria Ter Na Vida Simplesmente